E galera, agora é o seguinte, para tudo, para tudo, olha o que tem na minha frente funcionando, é isso mesmo, KTM Super Duke, olha isso, chegou um aluno aqui para fazer aula de grau que é o Marcos e ele chega nada mais, nada menos que uma KTM Super Duke, como é que faz, meu coração não aguenta, olha isso galera, eu nunca tive a oportunidade de andar nessa moto, é uma moto muito exótica, que posso dizer que é um gosto para poucas pessoas, essa moto é do caralho, 1290 cilindradas, mas vocês não tem noção da força que ela tem, vou dar uma voltinha nela aqui para que vocês possam entender o que é que eu estou falando, estou falando de uma moto que tem uma ciclística de moto de rua, mas que anda a 300 km por hora, só isso, Aula de grau rolando aqui em São Paulo e eu vou fazer uma gravação para vocês, Super Duke, olha que coisa maravilhosa, primeiro eu vou acelerar para vocês sentirem o quanto ela é forte, vem comigo, entendam o poder dessa moto, que é meu sonho, Puta que pariu, esquece tudo que vocês já andaram, esquece tudo que vocês já, vocês não tem noção, eu já andei em moto demais, mas isso aqui é descomunal, caralho, repara meu dedão não, que eu machuquei ele, fiz essa gambiarra aqui, caralho, Tem um cara aqui muito doido, velho, quer ajuda, vixe Maria, ah meu Deus, está muito doido o cara, velho, ave Maria, bom, que loucura, São Paulo, às vezes é uma loucura, né? Nossa senhora, o cara está doidão ali, velho, nossa senhora, eu falei, uai, o que é isso? Nossa, sempre foi meu sonho andar nessa moto, ter ela nem se fala, né? Olha o medo, olha o medo, olha o medo Puta que pariu, fazia tempo que eu não tinha um prazer desse, viu? Nossa senhora, ave Maria, papai, esse trem é bom demais Cara, que freio é esse, velho? Nossa, se deixar eu ficando no dia inteiro É diferenciada demais, puta que pariu Puta que pariu Bom, não tem vídeo com a KTM Super Duke no canal Agora tem Um videozinho simples Só falando um pouco dela pra vocês Ai, ai, queria muito fazer vídeo na pista Como vocês nunca viram, mas Estamos em São Paulo, uma cidade que eu não conheço É o que dá pra deixar aí, esse gostinho de quero mais Pra galera, valeu, valeu